Então, está tudo convertindo. É o Paulo Figueiredo conversando com os generais, é o Paulo Figueiredo, alguém falou do Monarco, do Igor, de outras pessoas aí, eu vi num comentário. Tem vários comunicadores com amplo acesso à mídia, com milhões de seguidores que pregaram não só o golpe, mas pregaram a guerra civil. E a minha pergunta, Renato, Dri, é a seguinte, como a Polícia Federal vai alcançar essas pessoas e instituir inquéritos contra essas pessoas, que essas pessoas precisam ser investigadas e, eventualmente, punidas, porque parece um crime confessado. Não sei se parece a vocês, mas a mim parece um crime confessado de incitação de golpe de Estado. A gente comentou bastante, mas eu queria ouvir a tua opinião, essas notas da interceptação, da gravação telefônica do coronel Cid e da gravidade que esse vazamento aí traz para todos nós. Que dias terríveis a gente quase viveu ali. Dá para perceber que foi por pouco. Deixa eu tentar explicar, vocês já devem ter falado sobre isso, mas deixa eu tentar explicar o que significa uma mensagem de outro militar, que é o Ailton, para o tenente-coronel Cid, que era o ajudante de ordens de Bolsonaro, ou seja, o nome já diz, ajudante de ordens. A única coisa que ele faz é ajudar as ordens do Bolsonaro. A Polícia Federal já tinha quebrado o sigilo telemático do coronel Cid no ano de 2021, você deve lembrar, Renato, por causa de um vazamento de um inquérito da Polícia Federal que foi parar em uma das lives do Bolsonaro. Desde então, eles vêm colhendo esses diálogos. Mas o diálogo que mais me impressiona, e eu vou querer entrar nas consequências disso daqui a pouco, é esse diálogo de 15 de dezembro de 2022. O diálogo, o sargento Ailton, diz o seguinte para o tenente-coronel Cid. Eu não tenho aqui escrito, mas de cabeça é mais ou menos isso. Ele diz assim, estamos na ZL do nosso movimento. ZL na linguagem militar significa zona de lançamento. Ele quer dizer o seguinte com isso. Quem usa muito são esses... Paraquedistas. Paraquedistas, é. Exato. Isso é para dar golpe. Isso é uma linguagem clara de golpe de Estado, dizendo, se a gente não fizer isso agora, a gente não faz mais. Na sequência, ele vai dizendo assim, já temos... Você tem que fazer o seguinte, dando ordens para o ajudante de ordens do Bolsonaro. Tem que ser no domingo. É domingo. Você prende no domingo o Alexandre de Moraes. Na segunda-feira, decreta a GLO. Na segunda-feira, coloca a junta militar, dá o poder às Forças Armadas. E o Bolsonaro é o comandante supremo das Forças Armadas. Ou seja, há todo um roteiro do golpe no celular do ajudante de ordens de Bolsonaro. Esse ajudante de ordens responde ao Ailton, mas essa resposta está apagada. Talvez a Polícia Federal consiga recuperar essa resposta na nuvem ou com algum aparato tecnológico. Isso todo mundo já viu, já foi comentado. Eu acho que vocês já devem ter comentado sobre isso também. Agora, eu quero falar de uma consequência prática disso que parece que pouca gente está lembrando de observar. As investigações da Polícia Federal estão em três frentes, Renato. Os participantes, muitos deles já viraram réus. Os financiadores, que vão virar réus brevemente. E os beneficiários. O beneficiário maior é o Bolsonaro, que seria reconduzido ao poder no golpe de Estado. A polícia está nessas três linhas. Eu estou sentindo falta de uma quarta linha. E é sobre isso que a gente conversou ontem, Renato, que eu te mandei mensagem. E era isso que eu queria cobrar da Polícia Federal, que são os incentivadores. Muitos deles com espaço na mídia. E se vocês, meus caros espectadores, fizerem uma pesquisa no YouTube por volta do dia 15 de dezembro, lá no YouTube da Jovem Pan, vocês vão perceber que algumas figuras, uma delas o notório neto de um general que foi o último presidente ditador... Paulo Figueiredo. O senhor Paulo Figueiredo fala abertamente dois termos. Primeiro, ele fala abertamente em guerra civil. É preciso ter uma guerra civil no Brasil. Ele fala esse termo, guerra civil. Segundo, ele cobra militares que, segundo ele, Paulo Figueiredo, estariam sendo covardes. Estariam se acovardando diante de um movimento que teria que acontecer. Ele não cita a palavra golpe, mas é óbvio que é a isso que ele está se referindo. E estamos falando de alguém que é neto de um militar, de um general ex-presidente da ditadura e que tem muito acesso à militares. Então, ele não só incentiva o golpe, ele incentiva a guerra civil com essas palavras. E ele vai dizendo, eu sei o nome dos generais que estão acovardados. Naquele momento, fica muito claro, ficam muito claras duas coisas. Número um, que Paulo Figueiredo sabia dessas articulações que nós estamos vendo agora sendo reveladas pelo celular do coronel Cid, ajudante de ordem de Bolsonaro. E número dois, que os generais da alta cúpula estavam divididos, que parte deles concordava com esse plano que a gente viu no celular do coronel Cid, e uma parte não concordava. Essa parte que não concordava, Dri, Renato, era constantemente atacada pelo Paulo Figueiredo, atacada na Jovem Pan. O Paulo Figueiredo chamou esses generais legalistas que não concordaram com o golpe, de covardes, chamou de outros nomes que não vou repetir aqui, xingou esses generais. E isso está tudo lá, está gravado. Se vocês forem lá... Não sei se dá para recuperar e a gente pode passar aqui. Não sei nem se a gente tem permissão de passar ele falando isso aqui. Acho que não pode, mas convido o nosso espectador a ir lá, porque não estou inventando. Está lá escrito, está lá gravado. Eu peguei matéria aqui. Ele falou isso no dia 6... Espera aí, deixa eu olhar aqui. 6 de dezembro. 6 de dezembro. Então, era isso. Ele fez uma guerra civil no país. Ele ataca o Supremo Tribunal Federal, diz que a eleição de Lula se deu em um processo de votação sem legitimidade. E aí, depois, a Jovem Pan, e por fim, aponta a guerra civil como saída para o que chama de fim da liberdade de expressão e censura. Ou a gente aceita o Supremo Tribunal Federal dissolvendo o Congresso aos poucos, ou aceita o Supremo Tribunal Federal dizendo que acabou, perdeu o Manel, uma eleição sem transparência, legitimidade, sem confiança com a população. Ou a gente aceita o poder que tudo pode. Ou a gente... É um discurso horrível. Ou a gente aceita o fim do sistema acusatório, ou a gente aceita a perseguição política, ou a gente aceita o fim da liberdade de expressão, ou a gente aceita a censura na imprensa, em veículos, inclusive, como o nosso. Ou a gente aceita tudo isso abaixo a cabeça, ou então a gente vai ter guerra civil. Ora, então, que tenha guerra civil. Que porcaria de frouxidão é essa? Isso. Essa frouxidão, a que ele se refere, é dos generais que discordam, obviamente, de um golpe de Estado. Os generais legalistas que ele passa a xingar nos programas seguintes a esse. E que converge, se isso aí é de 6 de dezembro, converge com o áudio do Ailton, que é de 15 de dezembro, dizendo que está na ZL. Que seria o limite para fazer isso, para fazer o lançamento, a zona de lançamento, na linguagem militar, no limite da ZL. É a expressão que ele usa. Estamos no limite da ZL, que seria a zona de lançamento, seria o golpe, de lançar esse golpe. Então, está tudo convertindo. É o Paulo Figueiredo conversando com os generais, é o Paulo Figueiredo, alguém falou do Monarco, do Igor, de outras pessoas aí, eu vi num comentário. Tem vários comunicadores com amplo acesso à mídia, com milhões de seguidores, que pregaram não só o golpe, mas pregaram a guerra civil. E a minha pergunta, Renato, Dria, é a seguinte, como a Polícia Federal vai alcançar essas pessoas e instituir inquéritos contra essas pessoas? Porque essas pessoas precisam ser investigadas e eventualmente punidas, porque parece um crime confessado. Não sei se parece a vocês, mas a mim parece um crime confessado de incitação de golpe de Estado. Então, esses comunicadores precisam ser atingidos pela Polícia Federal. Só que no caso do Paulo Figueiredo, por exemplo, mora na Flórida. É brasileiro, mas mora na Flórida. Como chegar até o Paulo Figueiredo? A Justiça Brasileira ter abraço para isso? É uma pergunta a se fazer à Polícia Federal, uma pergunta a se fazer ao diretor da Polícia Federal, ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Como alcançar esses incitadores de guerra civil? Não tem outro termo. Ele confessou aí, você acabou de ler, Renato. Incitador de guerra civil, golpe de Estado e guerra civil. Crime claramente confessado. Como processar essas pessoas que estão fora do país? É essa pergunta que eu encaminho para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, e eu espero que eles tenham uma resposta. Tem que abrir uma quarta linha de investigação. Então, não é só quem participou, é quem participou, é quem financiou, é quem é beneficiado, no último caso, Bolsonaro, mas é também quem incitou. Principalmente quem incitou com amplo espaço nas redes sociais, em emissoras como a Jovem Pan, ou nos seus próprios canais de internet com um milhão e meio, dois milhões, às vezes cinco milhões de seguidores. Essas pessoas precisam ser alcançadas pelo braço da lei. Porque tem ainda a linha de investigação dos mentores intelectuais, que é até onde se enquadraria o Bolsonaro. Mas aí esse é diferente, porque eles ficaram fazendo a propaganda, a incitação dos mentores. Exato. É muito bem lembrado essa história do Paulo Figueiredo e do Pedro Felipe, que a gente tem que começar a trazer esses caras para dentro desse tribunal democrático. personagens como Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio, por exemplo, estava numa reunião no Congresso onde, de alguma coisa, se planejou o golpe. Você sabia que foi dentro do Congresso? Eles fizeram um seminário para falar sobre o golpe de Estado. A Zéia está com essas imagens, vai usar no documentário. Assistiu tudo aquilo. e estava lá o Oswaldo Eustáquio, sentadão, como se fosse um paralítico. Eu não sei, acho que o termo é horrível, não é paraplégico. Eu, sinceramente, não sei qual é o melhor termo para usar. Mas quando, na verdade, só as pernas se movimentam o tempo todo. Eu nunca vi alguém que tem problema mexendo as pernas. e ele sentado nessa posição, fazendo lá uma cena, e falando e chamando o golpe. Outro que chamou a violência contra a democracia foi aquele Pateta lá, que tem foto com o Pateta. Orlando Santos? Não. Pateta é uma redundância para chamar esses caras. Aquele que escrevia na Veja, a Veja chegou até... Constantino? Constantino. Constantino. Eu escrevo o nome desses caras porque eles não merecem a minha memória. Não merecem, não merecem ser lembrados pela gente, mas merecem ser lembrados pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal. Esse Constantino falou em pegar em armas com o Roberto Jefferson. Você deve se lembrar bem, não é, Felipe? Lembro, não só disso. Eu vou pegar em armas. Eu, quando você for, me chama que eu vou pegar a minha arma aqui. E se você for lá no meu Twitter ou no meu Instagram, vai ver que os dois, Paulo Figueiredo e Constantino, me xingam de várias coisas quando eu alerto sobre isso, que eles estão sendo golpistas. Tem vários xingamentos deles, me chamando de calhorda, de várias coisas, que eu coloco, inclusive, no meu currículo. Porque ser xingado por duas figuras como Paulo Figueiredo e Constantino é um elogio para mim. Mas, de qualquer maneira, qualquer um que tenha combatido esses dois durante esse momento foi altamente vilipendiado nas redes sociais pelos seus asseclos. Já que eles têm milhões de asseclos de seguidores. Eu fui uma dessas pessoas, não fui o único, mas eu fui uma dessas pessoas que foi xingado e eu fiz o que todo mundo deve fazer, Renato. Printei e expus. Coloquei. Está lá no meu Twitter, está no meu Instagram, está tudo printado. Os ataques deles, os ataques do Ricardo Salles a mim, isso tem que ser usado como própria também. A gente tem que ir atrás dessas... A gente não. A Polícia Federal tem que ir atrás dessas pessoas. Tem que abrir essa quarta linha de investigação, Renato. Você lembrou muito bem. Constantino falou exatamente isso. Eu ajudo, eu pego em armas. Só que ele está na Flórida, né, Renato? É um sujeito... Mas que sujeito corajoso, você não acha, não? Muito corajoso. Tanto que, quando o Robert Jefferson pegou em armas, ele veio, você viu, né? Ele estava na porta do Robert Jefferson. Na porta. É isso. Essa gente que é o famoso ativista de Miami. São os ativistas de Miami. Estão lá, arrotando suas teorias, mas são ouvidos. E foram ouvidos por muita gente, né? Não foi à toa que tinha gente cantando o hino nacional para pneu. Não foi à toa que tinha gente pedindo intervenção de ET. É porque esses caras estavam incentivando o Renato. Não haveria todo esse movimento se não houvesse uma presença midiática forte desses golpistas. Então, eles precisam ser responsabilizados. E mais, eu convido as pessoas que, assim como eu, foram xingadas por eles, que entrem com o processo como eu também entrei. Tem que entrar, porque se todo mundo entrar com o processo, isso vai se acumulando e eles têm que se defender. Tem que entrar. Por mais que a gente ache que é inacessível, não é. A internet não pode ser terra de ninguém. Aliás, a pele de fake news é exatamente para isso. E eu espero que ele volte a ser votado. A ser votado. A gente precisa denunciar, dar o print e depois o processinho na justiça. Eu costumo fazer isso. Mas antes de fazer isso, eu costumo expor. Renato, não sei se você faz a mesma coisa, mas eu exponho. Eu dou o print, coloco nesse perfilzinho que você está vendo aí, o arroba Felipe Pena, e boto como prova. Nunca mais ele não vai poder apagar, porque está printado e está no meu perfil, o cara me xingando. É no mínimo injúria, no mínimo injúria e difamação. No mínimo. Mas pode ter outras coisas envolvidas. Agora, todos nós como cidadãos temos o dever de printar e entrar com o processinho contra essas pessoas. E a Polícia Federal, como entidade de Estado, tem o dever de apontar seus tentáculos para essas pessoas que estão fora do país. Tem que haver de alguma maneira, via Interpol, via acordo de extradição com o governo americano. Eu não sei. Mas essas pessoas precisam ser investigadas e eventualmente punidas por crimes que elas mesmas confessaram, como você acabou de ler, Renato. E aí E aí E aí Obrigado.